Olá, Board Game do BGG2, aqui é o Thiago Salles. Faladino Monge. E a gente tá aqui hoje pra trazer mais um cupom pra vocês da promoção BGG Rumo aos Mil. Tamo chegando lá, galera. Chegando. E pra comemorar, o nosso parceiro aqui do canal, o Emerson da Bravos Jogos, que deu a louca, hein? Tá liberando uns cupons muito massa. E qual que é o dessa vez, Fabrício? E o cupom de hoje é bem bacana, hein? Você vai lá na Bravos Jogos pra comprar o Correos por R$119,90. Você vai colocar o cupom CorreosBGG2 e vai ganhar de graça o Quarmagedon. Caraca! Você compra os jogos por R$119,90 e ainda vai ganhar a expansão Quarmagedon. E tem muita gente que é interessada nesse jogo Correos, viu? Então, não perca tempo. Vai lá na Bravos Jogos. Você já vai ter logo é os dois jogos de uma vez só, porque a expansão com a Armagedon traz muita coisa bacana pro jogo Correos, beleza? Tá muito barato, galera. Não perca a chance. Se você tá de olho nesse jogo, o momento pra comprar agora e corre, porque são apenas cinco pontos. Só cinco, hein? Os cinco primeiros que colocaram lá CorreosBGG2, como tá aparecendo aí, vai poder comprar por R$119,90 e ganhar o CorreosBGG2, hein? Então, não perca tempo, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri